Música Mas acho que não há ambição suficiente que o momento requer. A conferência Rio Mais 20, para mim, oficial, vai acontecer porque houve uma situação política gerada em Copenhague, em particular, que levou o Lula a reivindicar a realização dela, marcando um pouco a presença do Brasil como um novo ator nessa geopolítica mundial. Bom, não vou entrar em detalhes disso. Só que a conferência está, vamos dizer, mergulhada em suas contradições internas, que é a própria crise. A crise que faz, desperta ambições, interesses, vamos dizer, bastante diversos. Os países até hoje dominantes, particularmente o grupo do G8, estão em profunda crise, em profunda crise. E não vai querer assumir nenhum compromisso. Portanto, eu não espero nada na conferência oficial e não acho que o governo Dilma, no Brasil, tenha a ambição de que isso não seja mais do que uma coisa que não foi mal, digamos. Mas não é para ser bem, não é para ser ousado, não é para ser novo. Então, eu não olho a conferência. Acho que isso cria uma oportunidade para nós. Que eu não estou em dúvida se saberemos ocupar. Que seria ser extremamente ambicioso para obrigar que a conferência oficial não fosse isso. Em vez de a gente se preocupar, o que vai ser discutido lá, é se liberar total e ser extremamente ousado, exigindo respostas de governantes às nossas demandas, que são de ordem sistêmica, que são mais profundas. Claro que não temos ainda todas as respostas, mas assim, é um pouco criar uma situação que obrigasse a gente a sentar numa mesa e negociar o futuro do planeta. Essa possibilidade está na mão da cidadania, nessa confusa cidadania. Só que eu acho que o clamor não pode ser excludente, no sentido assim, ele tem que ser o mais aberto possível, não para influir a Rio+, a conferência oficial, mas para dar voz, vamos dizer, voz de indignação. Eu acho que os indignados nos dão um sinal nesse sentido, nesse momento. De que a gente tem que dizer, olha, isso não dá mais. Não podemos brincar com o planeta, não podemos brincar com a vida das pessoas, não podemos continuar com uma economia que destrói e torna desigual e acumula aqui e lá, enfim. Nós precisamos rever e esse compromisso é que é necessário conseguir. Se eles não quiserem, saberemos mudá-los. É um pouco isso que a gente deveria passar. Sobra para o fórum essa possibilidade de fazer a convocatória. Primeiro, pela legitimidade querida ao longo do tempo. Segundo, por ter comprovado que é aberto. O fórum é aberto, inclusive, da diversidade, coisa que outras iniciativas não necessariamente são. E nesse sentido tem possibilidade de ser esse momento que desperta uma energia. Por exemplo, eu semana passada estava em Barcelona discutindo, porque eu participei, inclusive, estava lá por um outro motivo, mas enfim, deu para conectar com os indignados e pensar a sua expressão aqui. A gente consegue trazer essas coisas que começam a ferver para o espaço do fórum e isso gerar o mínimo assim de dar mais visibilidade a uma indignação que é de muita gente, não é só dos que estão na rua em certos lugares, mas que conecta com os que estão se sentindo mal e transformar esse sentir-se mal em ter um pouquinho mais de coragem e fazer demandas impossíveis, digamos assim, é como começar a tornar possível. Porque daí você cria a coragem de colocar na agenda. E como é muito, se a gente conseguir ser muito, isso vai fazer... Destruir propostas. O fórum foi hábil em despertar sonhos. Como transformar sonho e um pouquinho mais de propostas. É o desafio que ainda vamos ver. É meio estratégica essa reunião de agora, tarde e amanhã, para a gente ver se consegue, vamos dizer, criar condições para que as propostas de fato surjam. Há um medo, porque havia uma cultura muito autoritária dizendo o que fazer, onde as propostas já estavam definidas, só se tentava convencer a gente, de hoje não tomar iniciativa. E eu acho que a gente tem que tomar iniciativa abertamente, aceitando que pode ser outra coisa. Mas a iniciativa provoca e pode despertar. Esse é o sentido que eu estou vendo, que será possível fazer. se a gente tiver coragem de expor-se à crítica, inclusive.